A solidão do pastor O silêncio e a dor do Senhor Tão difícil de entender Mas quem a vive sabe compreender Até Jesus experimentou A força humana sumiu Lágrimas e suor derramou Então nosso Pai do céu o consolou Me faz Senhor chorar, sorrir, suar Me faz acolher Me faz Senhor na dor entender E ao Pai obedecer Eu quero ser um pastor Eu quero experimentar Ao Deus que vem consolar Aí então de pastor Ovelha me transformar Ovelha me transformar O amor experimentar O amor experimentar Ovelha me transformar Da, 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 da Oh Dan, 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 danuu O, o, o... A solidão do pastor O silêncio e a dor do Senhor Tão difícil de entender Mas quem a vive sabe compreender Até Jesus experimentou A força humana sumir Lágrimas e suor derramou Então nosso Pai do céu o consolou Me faz Senhor chorar, sorrissoar Me faz acolher Me faz Senhor na dor entender E ao Pai obedecer Eu quero ser um pastor Eu quero experimentar Ao Deus que vem consolar Aí então de pastor Ao Vê-lhe a me transformar Ao Vê-lhe a me transformar O amor experimentar O amor experimentar Ao Vê-lhe a me transformar Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amém.